Muito bem... Será que também pomos? Já, tá bom, tá bom... Assim... Assim, 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 assim... Ah, para esta categoria... Isto é categoria, pá! Eu queria logo arrastá-las, pá... Olha, o tempo que eu poupava a arrastá-las... Já viram? O tempo que eu pouparia a arrastá-las... Bem... Pá, aqui não dá, ok... Na boa... Na boa, na boa... Eu não fico ofendido... Estava a ver que não estava a conseguir pôr flores... Estava a ver que o dinheiro tinha acabado... Pode ser ridículo... Ah, visto que tinha 8 milhões... Gastá-los em flores... Não era bem aquele gasto que eu queria... Mas pronto... Mas pronto... Bem... Vamos só aqui continuar... Aqui também não dá... Aqui dá, dá... Ok, pronto... Ah, que tal? Ah, aqui não tenho... Mas tratamos já disso... Pronto... Ahn? Nada mal até... Agora... O que é que eu posso fazer mais cá fora? Posso iluminar já? Ah, posso iluminar... Como é que era a iluminação exterior? Onde é que era? Ah, para começar posso já fazer um andar de cima... Eu quero umas escadas grandes... Olha... É mesmo este estilo que eu queria... É que era mesmo este estilo que eu queria... De escadas... Quero encontrar o centro aqui... É isto mesmo... Assim... Fixo... Está mesmo encostado? Agora é que está encostado... Fixo... Fixo... Era mesmo este estilo de escadas que eu queria... Mesmo a papi... Agora... 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 Isto é o que? Pilares, não é? Isto é pilares... O que é isto? Curva... Ahn... Isto é o que? Ah é... Aquelas tipo... Ok... Já percebi... Agora... Eu queria... Garagem não... Garagem... Os carros não dá para comprar aqui não... Queria luzes... As luzes acho que é mesmo aqui na compra... Exteriores... Luzes exteriores... É isto... Fixo... É isto mesmo... Vamos comprar aqui... Luzes à papi também... Era estas que eu curtia bem... Eu curtia bem estas luzes... Assim... Gosto mesmo de chamar a atenção... Estão a ver... Tipo... Olha... Para mim tem um casarão... Uma grande casa... Estão a ver... Uma casa do caralho... Sim... Está feito... E aqui nos carros não dá para pôr... Mas dá para pôr tipo aqui... Tudo iluminado... Tudo iluminado... Ó... Tipo aqui... Para os carros não passarem... Medo... Agora... 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 Isto que eu queria exato... Quero estes ar rico também... Aqui... Vá aqui... Vá aqui... Como aí... Vá aqui... No meio das palmeiras... Aqui não posso por que não fique assimétrico... Mas posso pôr aqui... Ok... Agora... Agora... Japão... Vou começar a equipar a casa cá dentro Pois é que vou para o andar de cima Vamos para a sala Então a gente entra por aqui A sala é aqui Hum, está bem Será que aqui dá para aparecer na horizontal Horizontal não, na diagonal Vamos cá ver Vamos já ver isto A maior televisão de todas Ah, não dá na diagonal aqui Tem de ser assim Então espera, pode ir para aqui Tem de comprar aquelas mesas pequeninas Acho que aqui já existiam, se não me engano Ah, exato, já existiam Ah, mas os estímulos são tão estúpidos Que eu tenho que resseca isto depois Seja o suficiente para eles não conseguirem ver televisão Vamos assim a cada lado Se há destas, já Exato Agora, agora, agora O que é que eu vou fazer Agora Um Sofás Se calhar uns sofás Do bom, não é? Do bom e do belo Isto sofás dorme é tão giro Mas estes pretos também são engraçosos Ah, são mesmo os melhores itos Que eu gosto Só para ver isto Não está muito direito Se quer compensar por uma para aqui E pôr outro sofá aqui Assim E um bocadrão no meio Assim um bocadrão vermelho Ah, que fixe Está bom Está fixe Está a porrar Está a porrar Bem, agora Vamos comprar aqui videojogos Para os gajos Olha, esta coisa aqui Vou deixar aqui Vamos andar por aqui Pois não Aqui Pronto Hummm Estou a gostar Estou a gostar Olha aqui Ai, anda a parelhar Isto aqui Sendo a DJ Sendo a DJ Sendo a DJ Ah, também posso fazer um bar Ia, isto pode ser salão de jogos com bar Ia Pode ser salão de jogos com bar Isto, se bem Agora que estou a ver, né Ia, isto Posso pôr as colunas aqui Por tudo o que é sítio Não lembro-me disto Vou dar aquele efeito Disco-teca Disco-queca Disco-queca Agora Vou comprar Isto Espalhá-los Por aqui Também pode ser Hummm E aqui este Também pode ser Isto também tinha Se não quer Não tinha Ah, as caixas registadoras Fiz Ah, isto são máquinas, né E há máquina de snacks Máquina de snacks Até assim também aqui Está aqui Hummm Como é que era? Era isto Aqui também havia jogos Hummm Aqui uma cena Tipo para os concertos Fiz Como se fosse tipo Uma zona Um café concerto Isto Ah, está giro Parece tipo um palco mesmo Aliás, eu até podia fazer um palco Mas agora não Agora, agora, agora Ginásio lá para cima Está aqui outro tipo de jogos Um snookerzinho Como é lógico Deixa a cabeça Mais um snooker chique Não Ei, bowling Foda-se Isto era mesmo Há para tirar um bowling dentro de casa Será que é assim muito grande o bowling? O que é o bowling? Uh, caralho Isto também é gigante Foda-se Será que dá? Espera aí Ok Bolling com o jeitinho Até dá Ei, bowling dentro de casa É a patrão mesmo Esta máquina passa para aqui Se calhar Exato E esta para aqui Para ter espaço para tudo Ah, ok Aixe-me a patrão Olha para isto Hã? Fonix Brinquem bem Visto, estou a ficar sem nada Para São troncos, não Milhares Não, também não Sauna Sauna Pode ir para o ginásio Acendo massagens também O parque Depois põem lá fora Isto também posso pôr Porque alguns Não é que eles vão usar tudo Sim, eles Porque eu quero fazer muita festa Aqui nesta casa Isto é o que? Grande ringue Patinagem Hum, muito fixe Isto está com cenas giras até Isto é o que? E aí aquela cena dos comboios Isto Estação de criação de robôs Bancada de brinquedos Máquina de costura Jumida de alguma coisa Carro Hum Não, não é mais nada Acho que não é mais nada para pôr Não, acho que está para o estudo Pronto Esta sala está pronta Ainda que sim Ainda não tenho as luzes Eu sei Ainda não tenho aquelas luzes Agora Aqui no meio Ainda não vou pôr nada Por agora Eu queria pôr bar aqui Ah, eu queria pôr aqui bar Eu lembro Queria pôr aqui bar Hum, como é que era o bar? Era aqui nas festas Acho eu Ah, está aqui o bar Ai, tem grandes bares aqui Não, não, não Quero explorar isso Foda-se Caralho Foda-se Sim, fazer com que ele feite o Bar Memo de bar Memo de quem faz bares em casa Só pôr aqui mesmo Sim Isto vai para aqui A mesa DJ para o lado E aqui A bateria Pronto Hã? Hã? Fónix Brinquem bem, pá Brinquem bem, pá Olha, vamos já comprar um grande acarrão O que é isto? Olha aí o helicóptero E o helicóptero está a caber aqui Olha o carro Carro Tem de ser este a patrão, não é? E agora de outra cor Foda-se É só tuninhos aqui Só tuninhos É tipo Ferrari Agora Tipo Ferrari e um Lamborghini Pronto Foda-se Parece mesmo a casa de um gajo super rico Caralho Parece, não é? Agora Olha, também quero ter um cão Por isso vamos já comprar uma casota para o gajo Olha também Assim A papi A casota dele vai ser mais peixe de lado Para não vestir muito a cena Vou ficar aqui A casota Mas pode ter uma caminha cá dentro Não sou assim insensível Pode ter uma caminha mesmo na sala Olha Agüera, agüera, agüera Agüera Mas a comida Isso vai ficar cá fora Aqui lá para o patrão Comidinha Para a água também Eu acho que ele não põe água aqui Nos cães Acho que não Agora Pode ter assim um brinquedo também Tudo aqui Já Está a andar bem Isto aqui é cena de fotografias A sério que dá para pôr isto cá em casa? Isto é o que? Isto é o que? Isto é o que? Escoador Ah já Já sei o que é Mais cenas de festas Não sai muito dos bares isto E a cena do banquete eu quero também A cena do banquete eu tenho que ficar aqui bem Agora Mobília Aqui para o hall de entrada Nada de jeito Aqui Estas televisões são giras Podemos é fixar televisões assim pela casa Meu lá patrão Para começar a televisões também pode vir para a televisãozinha Mais do que uma até Quero mesmo tipo aquela sem mexer televisões Agüera, agüera, agüera Isto é o que? Isto é? Isto é mais rico Foda-se Ah Estes telefones quero destes assim Espalhá-los Porque a casa é grande Não Casa de banho é ridículo Não Não é isto que eu quero É isto Ok Isto era o ginásio né Então eu posso já construir o ginásio Vamos aqui ao ginásio Que era Aqui Aqui Vamos então Passadeira Mais do que uma até Porque posso né Agora Aqui máquina de musculação Também mais do que uma Porque posso Agora Esta merda Esta merda é de ser uma cena toda tecnológica Aqui isto é o que? Eu vou pôr tudo A cena dos halteres Ok Bicicletas Estão ficando espalhados Os ginásios acabam por ser assim espalhados Sim também pode ficar aqui alguns Isto não é o contrário Já está Já está Já está Está fixo Agora eu queria a sauna A sauna Era alguns para aqui Não Já passei Acho que era isto Quero pôr tipo aqui no canto Se calhar mais do que uma né Porque tem dinheiro né Pronto Assim mais do que uma Ei O que é que este gajo transpira dinheiro pá Agora aqui a sala Vamos lá preencher a sala com livros né Porque sou muito intelectual Mas do mais caro Como é lógico né Porque mais barato Quato Muito livro Olha Olha tanto livro Então Aqui não dá para pôr livro Porquê? Então Aqui dá e aqui não dá Então aí está Aperto Não é preciso interceptar quantos objetos Quato Não está aqui nada Caralho Quato Aqui dá Aqui dá Ah já percebi Acho Já percebi Isto é daquelas tantos que Bem isto tem dois lados As tantos Espera aí espera aí Isto é tipo porta né Já acho que sim Não 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 quero ter um livro para fora Ai que cena ridículo Ainda bem que não tenho tempo Não 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 Vou só ter uma coisa normal Tá bem Assim E assim Ó Sou muito intelectual Agora aqui Sim Sim Sou muito intelectuadeiro Sim E assim Até para ajudar A preencher a casa Porque senão não tenho nada Para fazer Agora aqui Cena de arte Olha um piano Um piano Um piano Um piano Piano pode ser virado Assim para este lado Se calhar Aparece bem Estes armários todos Agora vão-me fazer a impressão Não 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 Afinal parece que não quero isto Não 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 Deixo só uma E pode ficar assim aqui Porque eu quero vê-las Porque eu quero ver que a casa está mais ou menos preenchida Agora Uma cena Porque eu vou ser muito pintor Também Muito pinturadeiro E aqui Isto aqui é Onde já estou Ah já está Se mais ou menos Estou Posso pôr isto também Para me preencher mais um bocadinho Yeah Whatever Uma cagada Agora Decoração Decorations Olha Ele cria uma coisa assim destas Uma estátua Ok Olha a decoração pode ir aqui para o hall de entrada Ah quero o mais caro Mais caro Mais caro Tudo o que é caro Olha assim Ai carai Isto é gigante Foda-se Não isto não Nenhum lado Isto era mesmo a patrão Mas não Ok Sim Aqui Uau Assim mesmo Não em cada lado E lá É lá É lá É lá É lá É lecas Ah não dá porque Tem de ser Ah fuck Isto dá Não Como a fonte dentro de casa É que há patrão Pô Isto é o que é caro Isto é o que é caro Uma fonte dentro de casa Era a mesma Ah fô Onyx Olha a cena do bowling Ah fiquei sem espaço aqui Cara Sala está boa da preenchida O jogador da bola Pronto Aqui Aqui não há muito mais nada Que fazer Sinceramente Quadros Onde é que estão os picassos Eu quero os picassos Já chegou Quero aqui este Que é o mais caro Eu só estou a ver Eu só estou a ver pelo preço Basicamente Mas pronto Ah não Aqui 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 não Não tenho porta Aqui Ah Estou-me a criar para os quadros Mas quero quadros aqui Nesta sala Toda maluca Nesta sala maluca Eu quero quadros Que tipo de quadros Que tipo de quadros Ahn Ah pode ser tipo assim Estas placas Fiquem graçosas Assim Estas bandeirinhas Dos clubes de futebol Também Ah bom Carpetes Coisas bonitas Ah Tudo mais caro Também Uh Isto é muito careiro Tenho muito a pôr isto Não Estou a brincar É mas estas assim Não Tem de ser o comprido Não Não Os carpetes aqui São um bocadinho ridículas Ah sim Não 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 Ah Não Isto é bem da pequeno Isto é que é pele Não Isto é bem da pequeno também Que era algo grande Ah tipo isto Ah que se foda Não estou para perder muito tempo na decoração Agora Isto já está mais ou menos Está bom Agora casa de bem Casa de bem Vamos para a casa de bem rapidamente Casa de bem Uh já cruzi Já cruzi E há patrão Hum Aqui vai para cá para fora É o meu meu patrão Aqui Aqui o meu meu papi Ai Agora 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 as casas de bem São mais pequenas São mais pequenas Tenho que pôr algo assim Isto é o mais caro Mas não é Estúpido Isto aqui vai mesmo Uma destas bem Ah não Fleiro Não Esta também não Esta Espera espera Tem várias cores Uh Aqui há patrão Não é Tem que ser há patrão Lava já Uma destas também No outro lado Como eu estava a dizer Uma destas no outro lado Ah que se foda Vai já Vai de outra Ah Lava mãos Lava mãos Lava mãos Lava mãos Lava mãos Pode ser este Pode ser este aqui Pode ser este Agora outro lado Lava mãos Lava mãos Lava Lava mãos Lava mãos Lava mãos Lava mãos E agora aqui Uma chanita Tem de ser uma chanita De qualidade Ah vai já esta Uma chanita aqui Mesmo Piu Mesmo assim Mesmo A grande Para mandar umas cagadas Mesmo Pronto Já está Isto aqui é o que? O que é que tinha aqui? Nada especial Ok Agora vamos à cozinha À cozinha Não 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 é o cozinho É cozinha Já estou a ficar cansado Agora Aqui Olha Churrasco Vem cá para fora Churrasco é cá para fora É lógico Não é? Vai deixar de ser idiotas E agora aqui Cá dentro O fogão do mais caro Deve ser este Aqui como é que eu vou fazer isto? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma